Eu estou me preparando Onde é que você vai? Vou andando e respondendo Vou a festa que sempre desejei Se não sabe onde é a festa Se não sabe onde é a festa É na casa do meu rei Eu vou cantar Na festa do rei Ele me convidou E lá estarei Eu não posso faltar O convite ganhei Se você ainda não tem Levante a mão e peça ao rei Esta festa é muito santa Esta festa é muito santa Eu vou lhe avisar Desviado lá não entra Desviado lá não entra O rei não vai deixar Se quiser entrar na festa Se quiser entrar na festa Você tem que andar na luz Se não sabes quem é o rei Se não sabes quem é o rei Este rei é meu Jesus Este rei é meu Jesus Eu vou cantar Na festa do rei Ele me convidou E lá estarei Eu não posso faltar Eu não posso faltar O convite ganhei Se você ainda não tem Se você ainda não tem Levante a mão e peça ao rei Onde está o teu convite Onde está o teu convite Será que já perdeu? A festa está chegando A festa está chegando A festa está chegando Eu não posso dar o meu Vem agora Jesus Vem agora Jesus Cristo Apanhar outro convite O Senhor não te esqueceu Se você se arrependeu O rei não leva em conta O convite que perdeu Eu vou cantar Na festa do rei Ele me convidou Ele me convidou E lá estarei Eu não posso faltar O convite ganhei Se você ainda não tem Levante a mão e peça ao rei Ele me convidou 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 O que é isso?